É isso aí pessoal, quinta-feira 21 de agosto de 2014, Santos, Avenida Francisco Glicério. Falando sobre o VLT, este pedaço aqui é o trecho por onde vai passar a pista de carros. Já está pronta aqui para os carros passarem. Onde estão passando os ônibus esses carros, sentido São Vicente, é por onde vai ser construído, onde vai ser instalado os trilhos do VLT aqui da Baixada Santista. Notem que aqui o único sinal que temos mesmo do VLT, das obras do VLT, é esta pista, porque as obras estão vindo lá do José Menino, do Canal 1, em direção aqui. E uma mudança que vai ter radical, vai ser aqui. Porque bem no meio, onde estão passando os carros agora, nesta pista da esquerda, do nosso lado, é onde vai ser a estação do VLT aqui, na Conselheiro Neves, com, no caso ali, a Afonso Pena e aqui, a Francisco Glicério. Notem que aqui no chão, olha só, hein, ainda conservam-se os trilhos, os restos dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana. imagens históricas, porque logo, logo, tudo isso vai mudar com a construção do VLT aqui, neste trecho aqui. Ok? Um grande abraço e até a próxima.